Sábado, dia 16 de outubro, Osasco e região vão ganhar um super presente. É o Star Shop, um outlet, o primeiro outlet aqui da região, não é verdade? Uma região que está carente desse tipo de negócio. Porque aqui a pessoa vai ter oportunidade de comprar direto do fabricante com um desconto enorme, que chega a quanto mais ou menos, Edson? 40% em média. Esse é o Edson Viriato, diretor aqui do Star Shop, que tem pra você uma ótima oportunidade. Principalmente pra você que quer expor o seu produto, você que trabalha com confecção, perfumaria, pode expor o seu produto aqui, tem um lucro muito mais rápido, não é verdade? E você que é consumidor vai poder comprar mais barato. São 120 estandes? 120 estandes com restaurante, lanchonete, área de recriação e também um espaço cultural. Toda a infraestrutura pro expositor? Sem dúvida. Com os estandes todos fechados, vitrine, não é verdade, Edson? Tudo com muita vantagem pra você. Agora, quais seriam mais vantagens ainda que o expositor vai ter aqui no Star Shop? Nós estamos, aquele telespectador do Shop Tour, apesar de nós estarmos com quase todos os estandes locados, nós estamos destinando uma promoção aos 10 primeiros que se dirigirem aqui no próximo domingo e segunda-feira. Certo. O que seria essa promoção? Essa promoção seria o seguinte, um desconto de 10%. E o valor normal? No valor normal, qual seria? 22,50 dólares. Então você vai ter 10% de desconto sobre esse valor por semana aqui no Star Shop, mas tem que dizer uma senha, né? Sem dúvida. Qual é a senha? Estrela Viva? A sua estrela vai brilhar. A sua estrela vai brilhar também, consumidor. Por quê? No dia de inauguração, vocês estão com uma promoção especial também, revertendo o lucro por pessoa a uma entidade carente. Exato. O Fundo Social de Solidariedade, nós estaremos doando para cada visitante do Star Shop um valor em dinheiro para o Fundo Social. Você ajuda a si mesmo e ajuda alguém também. Inauguração dia 16 aqui do Star Shop, de terça a domingo das 10 até as 20 horas, Avenida dos Autonomistas 1155, na Viliara, em Osasco, com ônibus gratuito. Exatamente. Do terminal Viliara e do terminal Ferroviário. Com estacionamento coberto e gratuito, todas as vantagens para você que é expositor e para você que quer comprar barato. É isso? 7033233, pode ligar para cá, os 10 primeiros, então tem um desconto de 10%. Aproveita, Star Shop.